Esse é mais um eleitor. Como você pode perceber, ele está tranquilo e ficou assim os últimos quatro anos, sem se estressar com a política municipal ou sobre quem estava representando seus anseios na Câmara. Esse eleitor esteve tranquilo e seguiu com a sua vida porque votou em alguém que respeita o seu dinheiro e que luta constantemente contra os abusos nos gastos públicos. Ele ficou tranquilo porque o seu vereador cortou metade dos assessores, 95% da verba de gabinete e até mesmo parte do seu salário. Vereador Fernando Holley, que todos conhecem, o vereador mais jovem da história de São Paulo, revogou mais de 100 leis inúteis, é o vereador mais econômico da história. Ele ainda suspendeu bônus de super salários de auditores. Teve ainda uma outra ação contra um esquema de super salários na Câmara Municipal. Houve pelo menos 108 milhões de reais aos cofres públicos referentes ao pagamento de super salários. A ação popular foi proposta pelo parlamentar Fernando Holley, do Patriota, e diz que em 2013, os vereadores fizeram uma manobra para considerar como verba indenizatória os pagamentos de gratificações. Mas não acabou por aí. Porque ele também denunciou contratos irregulares no teatro municipal que somavam mais de 556 milhões de reais. Feito Bruno Covas, exonerou a equipe vinculada à Secretaria de Cultura, que analisou e reprovou as contas do Instituto Odeon, entidade responsável pela administração do local. O vereador Fernando Holley questiona a ação do governo. Tudo isso junto, só para você ter uma ideia, pode gerar uma economia de mais de 691 milhões de reais para São Paulo. Esse valor dá para comprar mais do que Ferraris ou helicópteros. É dinheiro suficiente para comprar uma ilha, onde esse eleitor pode aproveitar a tranquilidade de quem votou certo. Mas para continuar assim, tranquilo, ele precisa fazer só mais uma coisinha. Ô patrão, ficou tranquilo esses quatro anos, né? Revoguei lei burocrática, com nomes em milhões. Para ficar mais tranquilo, é só não esquecer de mim. 5100. Valeu.